Prontinho, já estamos falando aqui direto do Hospital Geral de Camaçari para o Grupo Bahia Política, já em nome do grande mecânico pequeno que fica na rua da Mangamiranda, bairro do Mangueiral, serviço de motor em geral. E Maurício Bonfim, 28ª Seretra de Camaçari, distribuidor de bebida .21 no POC 2, alô Adonias, 71982415962. E em Plaque Bem, alô Norman, no ponto certo, em Plaque Bem, 71996700741, fale com o Norman, vocês já sabem disso. E Cinde Borracha, presidente José Pereira, Sherma Aline, toda a equipe aí do Cinde Borracha, filiado a CUT, o nosso abraço, vereador Erbil, vereador da Mobilidade Urbana, sempre trabalhando muito, Sacolão na Lama Preta, Felipe Baxi, um hortifruto da melhor qualidade, hein? E Cinde Celpa, presidente Gilberto Pereira, com toda a equipe aí, o Edésio Lima, o Popular Jacarei, também o Johnny, toda a diretoria do Cinde Celpa, e a rouba semivariedade no primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, o Cícero, Popular Cabeça Branca, acessórios de pressão de smartphone, nosso amigo pastor Jorge da Roupa, aí no Centro Comercial de Camaçari. Olha, o boletim vem com 273 casos ativos, 31.546 óbitos da Covid-19 em todo o estado da Bahia. Vítima de queda de moto, Itana Santos, de 22 anos, mora no bairro Natal, aqui em Camaçari, caiu da moto, com algumas escoriações, foi traseira pra cá. Vítima de queda de escada, Samuel de Sá, 46 anos, morador do Parque Verde 2, também caiu na escada, também tá aqui sendo medicado no Hospital Geral do Camaçari. Uma vítima de queda de moto, Eliseu Freire, de 57 anos, morador da Tancredo Neves, Salvador, veio parar aqui no Hospital Geral do Camaçari. E uma outra vítima de queda, uma mulher de 28 anos, com dores pelas pernas, vindo lá da Cetrel. Tudo isso, informações diretas aqui do Hospital Geral do Camaçari, em nome de sindicato dos comerciários, Camaçari Dias Dávila, Nildo Santana, Nildão. E a internet de qualidade é com a Lexcom, 3644 2950, Zé Dupão, grande ouvidor de Camaçari, na Casa do Trabalho. Ele é serviço para condomínio, 71983618961, Luan, valeu Luan. Santiago Gás, acabou o Gás, ligue 71991881005, do Parque Verde. Ivanaldo Soares, defesa civil 99, alô Ivanaldo Soares. E renovação, contabilidade, hein, do grande Humberto Borba, aí no Inocop, hein. É isso mesmo, no Inocop, 71999563283. São informações, acesse www.baiapolitica.com.br, direto aqui do hospital, segue vocês daí.